Olá, tudo bem? Pensando em construir uma casa e com dificuldade para encontrar uma empresa para cuidar de todo esse processo para você, seja ela em bairro ou até mesmo em condomínio, a Construtora União apresenta um pouco do nosso trabalho para que você possa entender um pouco mais sobre as nossas construções e sobre o nosso acabamento. Essa casa é no Quinta do Golf, conta com quase 300 metros de construção e eu quero mostrar para vocês o quanto isso está ficando bacana. Hoje a gente participa da concretagem da laje e eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o estrutural e sobre os detalhes dessa obra até aqui. Vamos conferir? Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Se você tem um terreno, faça o seu orçamento conosco e venha já construir a sua casa própria. E se você ainda não tem, a Construtora União conta com lotes em todos os condomínios. Eu te convido a simular e conquistar a sua casa num condomínio de luxo como o Quinta do Golf. Construtora União, você sonha. Nós realizamos. Shining 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri